Presidente, uma resposta à Sepídia González. Portanto, Sra. Deputada Elsa Pais, na verdade, a comparação que foi aqui feita pelo Sr. Deputado Telmo Correia em relação à autonomização de outros tipos de crime, vida, violência doméstica, etc., é uma comparação que não é sustentada, não é defensável. E isto porquê? Porque a tipificação desses crimes não só ajudou à sua investigação como ao seu julgamento, mas são crimes que ao serem tipificados eles estão objetivamente enquadrados, eles têm fronteiras muito bem delimitadas. Não é o caso de um tipo de crime que o Sr. Deputado Telmo Correia nem tem um nome para ele e, portanto, é uma abstração, é uma nebulosa e não tem um tipo de crime para propor aqui. Quer propor um debate, quer propor uma discussão, estaremos sempre abertos a todo o tipo de discussões e debates, mas na verdade a inconsequência do CDS é esta, não tem nem sequer um nome para um tipo de crime quer propor, que aliás já está coberto pelo Código Penal e num outro aspecto já está coberto pela Lei Tutelar Educativa.